Música No programa de hoje vamos falar um pouquinho do tempo de purificação e iluminação. Um tempo forte da igreja, onde é vivido no tempo da quaresma. Praticamente são só celebrações, onde nós falamos sobre os escrutínios, a celebração da eleição, onde somos eleitos de Deus, no primeiro domingo da quaresma. No terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma falamos sobre os escrutínios, onde aqueles que não foram batizados são admitidos. Por isso que é pedido dentro da missa, porque é onde toda a comunidade vive esse momento e acolhe. Nós vamos acolher que ela teve uma caminhada dentro da catequese, resolveu continuar e onde ela vai receber os sacramentos. É um tempo forte da igreja, por isso que é pedido para ser feito na quaresma. Um tempo forte de conversão. A pessoa fez toda a trajetória, teve o primeiro anúncio, passou toda a doutrina da fé, recebeu os ensinamentos e agora vai fazer o tempo forte. Onde ela é eleita de Deus, para depois na vigília pascal receber os sacramentos. Então o tempo de purificação, iluminação é um tempo forte das celebrações, onde aprendemos, vivenciamos, mas principalmente celebramos a nossa vida, a nossa fé. Então todo o catequizando muda a sua prática de fé. Então a gente tinha essa fase na catequese? Sim, mas não tinham as celebrações. Então o resgate disso é muito importante dentro da comunidade. Então aí convidamos os catequizandos e catecúminos, aqueles que realmente querem continuar a sua caminhada e receber os sacramentos. Vivenciá-los com muito mais intensidade. E aí finalizamos esse momento com chave de ouro, onde celebramos a grande vigília pascal, momento forte da nossa fé. Para nós cristãos, momento mais especial da nossa fé, onde revivemos. E aqueles que são na comunidade, revivem a sua fé. E aqueles que são na comunidade, vivem a sua caminhada, 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 vivem a sua caminhada.